Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Breast World 2 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente conseguiu nossa gente tá em fico deu aqui quatro jogos sem perder galera com três vitórias e um empate no campeonato mas nesse vídeo aqui só vai ter pedreira aqui contra as equipas que eu vou pegar o náutico esporte o santa cruz aqui nesse vídeo para tentar ganhar prédio e sim galera pedindo deixar vocês aí que não se inscreverem no canal se inscreve aí para ajudar e deixe o like de vocês aí para divulgar mais o vídeo galera então vamos que vamos aqui ó para ver quantos jogos a gente vai fazer vamos pegar aqui a equipe do vitória 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 de pernambuco vamos pegar o esporte vamos pegar o equipe de santa cruz e por último aqui a equipe do náutico se der a gente vai aqui contra o central galera esse aí vamos que vamos aqui vamos pegar primeiramente a equipe do vitória vai ser dentro de casa então a bota aqui nossa forma a gente tá jogando dentro de casa eu vou botar alguns jogadores aqui que não vem jogando eu vou botar aqui esse uri e vou botar esse igor gomes aqui e chover mais aqui ó tem se junião pernambuco aqui e chover mais aqui pode fazer eu vou botar mais aqui chover aqui ó e se mateus não erisson botar esse maicon que nós mais mais que sempre no segundo tempo deixei e vou botar aqui mais esse eric será que aqui pode ter aqui na direita que não agradece joão paulo e chover mais natanzinho fernandela já jogou mateus calma e sombreira joga sempre e eu acho que é isso aí tem esse vitor santos ou até esse vitor santos aqui no lugar desse roberto santos é isso aí e vou levar esse roberto santos é opção como opção aqui para a esquerda vou botar aqui no lugar de nesse daniel aqui ó esse é só essa mudança ele mesmo esse ímã que vão encontrar a equipe do do vitória oi e esse galera rola Paulo ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do vitória aqui jogo difícil que a gente quase como estão aí nosso time já é uma série de presente o ii euri que foi iuri cao ele faz um zero pra gente ouve mais que ela pode fazer então não tem sem chute contra 5, então acho que eu posso ir em bola, acho que eu vou mudar alguém, não né, não vou mudar ninguém aliás, só esse Ericsson tá um pouco cansado, mas vou deixar ele só jogar mais um pouco bom que vão aí pra esse segundo tempo, uma 0 ali pra gente, a 2, a 0 ali Matheus Tritsky faz 2 e o time ali do Vitória faz um golzinho bora botar aqui esse Marco Antônio, bora botar aqui também cadê esse Luiz Show e bora botar aqui esse Breno Celinha aqui no lugar desse Igor Gomes, essa aí vamos que vamos apreciar tanto do jogo, 2 a 1 ali pra gente vai acabar o jogo e essa aí a gente ainda está aí invicto, bora ver o que a gente pega agora nossa, agora a equipe do esporte vai ser um jogo totalmente difícil e deixa eu ver, agora a gente vai ter que jogar na defensiva, então bora botar a nossa formação que a gente vem jogando bem demais, a gente foi muito bem lá na série na série D, foi na série D, não, série C, série D não, a gente tá na terceira divisão foi na série C aí do campeonato, agora bora pegar a equipe do esporte, bora ver se vai dar certo aí contra a equipe de série A galera, bora ver, eu deixar aqui pelo meio contra o esporte e esse aí, não vou mandar ninguém esse aí vai ser o time, vamos que vamos aí contra a equipe do esporte e esse galera, rola bola, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do esporte 0 a 0 aqui por enquanto, Mateus Ferraz ali está amarelado da equipe do esporte nesse primeiro tempo, tem uma bugada ali, esse aí 0 a 0 no primeiro tempo nossa, eles estão indo muito melhor aí do que o time da gente hum, deixa eu ver, a gente pode fazer eu acho que vou deixar assim o time por enquanto, mas estou jogando muito melhor galera não, vou mandar, bora mandar aqui, se a gente botar no 4-4-2 a gente consegue segurar a equipe do esporte deixa eu ver o que a gente pode fazer, mas a gente está com uma time defensiva muito bem ali é, eu vou deixar aqui, vou botar aqui pelas laterais para ver se faz alguma coisa aí esse aí, vão que vão, hein, preciso no tempo 0 a 0 ali contra o esporte é a colhe da equipe do esporte, faz 1 a 0 no finalzinho do jogo, é melhorou em monte pelas laterais, bora botar aqui no meu campo, botar aqui esse Cauê bota esse Cauê aqui, bota esse Luiz Show pra cá e bora botar mais esse Marco Antônio nossa, ele não trouxe Marco Antônio aqui pro time temos um desfoque ali na lateral é, então vou deixar assim o time, bom que vão me apreciar esse tempo de jogo, a gente não está conseguindo aqui joga contra o esporte ali vai acabar o jogo, é assim 1 a 0 ali para a equipe do esporte, a gente aperta o jogo aí contra a equipe do esporte agora pegar o Santa Cruz, vai ser um jogo muito difícil também, vai ser a dedicação eu vou passar a série de modos pra cima galera, já vou botar pra cima aí do Santa não sei, essa formação vem fazendo um bom resultado pra gente aí, eu acho que eu vou com ela é, eu vou com ela aí, vamos que vamos contra eles cadê aquele, cadê, foi esse Eric Rocha aqui, não foi, foi a massa de finalização, não, não, vou botar ele não, porque ele é ofensivo vou deixar aí com marcação ali no time é, esse é o seu time bom que vamos aí contra a equipe do Santa Cruz, o capitão está certo não sei ou não, o combatedor de falta, vou deixar aqui com esse com esse com esse Erisson aqui, é isso aí bom que vamos aí contra a equipe do Santa Cruz e esse galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Santa Cruz, 0 a 0 aqui por enquanto, não é 1 a 0 ali André Luiz, faz 1 a 0 ali pra eles no primeiro tempo, a gente não tá jogando bem, eles não estão após a bola também estão chutando mais do que o time da gente deixa eu ver, vou botar alguém aqui, vou botar esse Marco Antônio aqui, deixar com o combatedor também não, esse capitão não, o combatedor aqui é isso aí, bom que vamos aí pra esse segundo tempo uma 0 por Santa Cruz, a gente consegue um empate ali com gol contra ali do Wallace e a 2, nossa de falta ali André Luiz bora botar aqui no meu campo, bota aqui esse, esse Luiz Show e bota pra cá e bora botar aqui esse Breno, não é Daniel deixa eu ver aqui que tem cabeceio, não tem, não tem tem alguém cabeceio aqui, não tem tem esse Breno, excelente olha o bota, tá esse Breno, excelente aqui no lugar de botar aqui, ó no lugar desse Natanzinho é isso aí bom que vamos prestar a gente de jogo 2 a 1 ali pro Santa e é apertamos agora pra equipe do Santa bora pegar agora a equipe do Náutico aí, a gente não vem jogando bem contra as equipes grandes aí daquele campeonato do Nucano agora bora jogar contra o Náutico fora de casa eu vou botar aquela formação de novo ou no 4-4-2 galera, eu vou botar no 4-4-2 aqui bora ver se a gente consegue alguma coisa aí no 4-4-2 deixa eu ver aqui no time é, esse vai ser o time bom que vamos aí contra a equipe do Santa Cruz pelas laterais é, pelas laterais e esse galera, rola a bola ali começa o primeiro tempo aí contra a equipe do Náutico 0 a 0 aqui por enquanto eu estou jogando na mesma casa querendo perguntar qual é uma célula ali pra eles nossa, a Eric aí, ó a gente tá de olho nele ali eu acho que vou buscá-lo aí mais pra frente o preso dele tá muito azedo ali 9 milhões vai sair eu acho que uns 11 milhões aí do Náutico a gente não tá jogando bem com a equipe do Náutico vou botar aqui pelo meio bora ver se dá alguma melhora aí e esse aí vamos pra esse segundo tempo uma célula aí pra equipe do Náutico e bora fazer uma mudança bora botar aqui esse Daniel aqui bora botar esse Daniel aqui e bora botar aqui no meio campo esse Luiz Show e Marco Antônio não vou deixar uma opção aí se alguém for expulso a gente bota é a gente perde aí para a equipe do Náutico agora de 1 a 0 a gente a gente tem esse jogo aí no finalzinho jogo bem não mas jogadores aqui foi muito mal aí no jogo bora ver aqui esse Luiz Show aqui é acho que não a estreia dele foi bem aí contra o Atlético Pernambucano cadê aqui esse Breno Celinão cadê Junior Pernambuco não foi muito bem Igor Gomes quer ver Igor Gomes aqui é 6.0 foi mais ou menos no próximo vídeo vamos pegar a equipe do Central vai ser um jogo difícil a gente está aqui no G4 ainda indo para a Sene semifinal do campeonato bora ver aqui quantos jogos falta né é falta muito jogo ainda falta muito jogo aí falta muita coisa para rolar ainda no campeonato e no próximo vídeo vamos pegar a equipe do Central galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe o like compartilhe na rede social galera e com seus amigos e até o próximo vídeo fui